A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou na última sexta-feira a operação de repreensão ao tráfico de drogas em Genuário. Durante a ação foram cumpridos três mandados de busca e apreensão que resultaram na prisão em flagrante de dois homens, um de 29 e outro de 36 anos, e uma mulher de 35 por tráfico de drogas. Uma adolescente foi apreendida por crime análogo ao mesmo delito. De acordo com o delegado Farley Guedes, responsável pela operação, há alguns meses o grupo suspeito é investigado. Ainda segundo o delegado, os integrantes da organização agiam de forma recorrente, principalmente nos crimes de venda de entorpecentes com emprego de menores de idade. Por meio de investigação, a equipe policial identificou três suspeitos e um adolescente que agiu na região e solicitou as medidas cautelares ao judiciário. Nos locais das buscas, as polícias civis apreenderam cocaína, uma pedra de crack, quase mil reais em dinheiro e pinos vazios. A operação envolveu cerca de 17 policiais.